Comprei um carrinho de bebê pro meu filho, gente, porque eu estou grávida É mentira, galera, eu comprei pra um cachorro, só que eu acho, né, que eu comprei um pouco pequenininho Lá está eu e o Lorenzo montando o carrinho, galera, só que tava muito difícil Meu Deus do céu, eu sei lá como é que faz isso, ó, eu deixei pra lá E o bebê, galera, é o Billy, só que não tava passando as perninhas dele Mas, ó, a gente fez um teste colocando por cima E olha como é que esse safado ficou, todos se achando Ô, meu Deus, eu tava me acabando de rir Tive a brilhante ideia de cortar o carrinho, sim, gente Eu vou cortar essas partes aqui pra poder encaixar certinho E agora eu vou lá pra rua, né, pra testar Mas antes, vou pedir pro Lorenzo sentar aqui pra me fazer um teste Ave Maria, ô menino pesado, gente, eu tava morrendo, rachando o bico Ele sentou de novo, eu não aguentei, até que quebrou o carrinho, ficou todo torto Finalmente o Billy conseguiu passear no seu carrinho, gente, foi pura diversão Olha isso aí, ele tava meio agoniado querendo sair Quer saber? Vou jogar esse carrinho no lixo e vem, Billy Vamos correr, ser livre, viver e ser feliz, gente O cachorro não é criança, né, então ele tá aí, ó Livre, leve e sozinho